4 de dezembro aí, segunda-feira, 2024, é muito intrigue o dia, olha, 2023, isso aqui é diferente, terceira campeada dele, você tem quatro, você tem o tempo de fazer um dia, você tem o tempo de fazer um dia, você tem o tempo de fazer um dia, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.